Então, hoje vamos aprender sobre uma coisa, sobre a Lua, na verdade vocês já aprenderam, então eu quero que entreguem o projeto, eu quero que entreguem o projeto da Lua que eu mandei pra vocês. Tá bom, professor? Esse foi do nosso grupo, chamado a Lua Suprema. Olha só, a gente... Uou, tá muito bonita! Como vocês fizeram isso? Ah, eu posso lhe dizer? A gente foi lá na Lua, pegou algumas pedras e... Tcharam! Fizemos isso! Uau, eu vou te dar nota mil pra vocês! Isso! Isso! Eita! Peraí, que... Alunos, aula dispensada, podem ir. Tá bom? Começou. Então, galera, eu chamei vocês aqui por um motivo. O que foi? Recebi uma chamada de um agente chamado Terno Preto ou Terno Branco, sei lá. Aí ele me disse pra gente proteger a base dele, pois ele está capturado. Aí alguém... Aí a gente pode... Aí a gente tem que usar os armamentos dele e salvar ele. É verdade, a gente tem que salvar ele. Eita, vamos salvar ele. Mas a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente for lá... Então, quando a gente for lá, a gente vai e fala... Aqui é o Antônio, aqui é os agentes ninjas. Aqui é o Antônio, aqui é os agentes ninjas. Então, galera, o agente preto falou pra mim que era pra gente esperar a detetive nobre agente vermelha. A gente vermelha, detetive nobre, eu nunca ouvi falar. Eu também nunca ouvi falar, não. É, mas agora ouvi falar. Aí eu não sei o que a gente pode fazer. Talvez seja como ficar falando aqui por quanto tempo. Quem é? Detetive nobre. Quem é detetive nobre? É detetive nobre? Sim, pode entrar. Então, eu vim aqui para lhe falar uma coisa. O seu agente está em perigo. Você tem que salvar ele logo. Eita... Eita, é verdade. Vamos ter que salvar ele logo. Vamos lá, galera. Boa sorte para vocês. Ant, me solte. Eu não vou te soltar, pois eu posso até lhe matar. Não, não, não. Tudo menos isso. Tá bom? Então fale a sua voz para eu entrar. Tá bom. Toque, toque. Quem é? Quem é? Quem é? É o seu chefe. Eu voltei. Pode entrar. Peraí, mas quem é esse cara? Hein? Eu vou. Eu sou o chefe. Eu sou o chefe Eigler. E eu vou te atacar. Por favor, eu tenho que fugir. Ah, eu estava te procurando. Isso mesmo. É o meu. Já, já, já. Ah. Já, já, já. Não. Já, já, já. Oh. Já, já, já. Ah. Já. Não. Já. Ah. 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 Eu lhe vos agradeço, ninjas, espiões, ou sei lá, agentes, por terem me libertado do Lorde Eigler. Antônio, eu sou a tua. É. Agora que ele está preso, eu terminei o meu trabalho por hoje. É verdade? É, parece que sim. A gente terminou o nosso trabalho. Quando tiver outra missão, promete que vai chamar a gente? A gente promete. Puro de coração. É verdade, a gente tem que voltar pra casa, antes que nossas mães não percebam. Tchau. Vip, 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 vip. Galera, isso foi muito legal. Verdade. Vê, vê, vê. É. Espero que algum dia a gente volte aqui. Aqui é muito, muito mesmo legal. Tá bom, a gente tem que ir. Vim, vim, vim. Acabou. É.